Já que o povo pediu um desafio É o jeito montar a confusão E eu vou logo avisando pra Raulino Que eu sou repetista e campeão Dos macacos que pegam com viola É você quem mais sofre, minha irmã Você é meu parceiro de baião Só que de me vencer não é capaz Eu açoito a família do colega Seus irmãos, seus filhos e seus pais Cão que a coa caipora apanha muito Mais poeta que eu pego apanha mais Eu vou logo avisando pra rapaz Que eu sou o campeão nessa toada Sou igual a urânio enriquecido Tenho a força de chuva e trovoada Esclerose neurótica e mal de Alzheimer No juízo de quem não canta nada Eu sou bom de repente de tuada Pois não sou cantador do Paraguai Minha voz é bonita e afinada O reponto que eu mento sempre sai Repentista só chega no meu nível Se for feito na forma do meu pai Mas já vi que você no verso cai Como eu vi nas cantigas do Piauí Você canta tremendo o corpo todo Como quem tá perdendo o seu QI Vou me dar uma fralda geriática Pra você não melar o palco aqui Você pode cantar igual Valdir No Rio Grande do Norte ou Teresina Mas eu quero lhe dar hoje uma surra Pra tentar evitar uma assassina Mas você não escapa do cacete Nem debaixo da saia de selim Por se vale a sorte de Selina Que você nunca foi um campeão Em São Bento você não possui nome Em Natal não possui aceitação Por aqui ainda temos puxa sacos Mas vou ter que mudar de opinião Me tornei um poeta e com canção E cantador do seu nível dois cem É preciso ser doido pra pensar Que Felipe Pereira canta bem Pro jumento só falta a cruz nas costas Que o restante das coisas ele já tem Eu já vi que você não canta bem E eu lhe dou uma pisa Eu sei porquê A amiga de ali grava o seu verso Tem Selina que compra o seu cachê Apanhar na presença das mulheres Vai ser muita vergonha pra você Vai atrás de outra arte pro cachê Que comigo você só tá prestando Pra trazer as cadeiras do evento Atender ligação eu não estando Pede número de moça quando eu quero E dá recado pra quenga quando eu mando Já tá assim, vai ficar aqui